Olá! A terça-feira começa com muitas nuvens e não está descartada a possibilidade de chuva fraca na região. Já na quarta-feira o tempo firma e as temperaturas devem baixar um pouco mais. No Vale dos Sinos, o tempo encoberto provoca chuva em alguns períodos do dia, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Dia com muitas nuvens e chance de chuva passageira também no Vale do Paranhana, mínima de 14 e máxima de 19 graus. Possibilidade de chuva fraca ainda no Vale do Caí. A temperatura deve variar entre 13 e 19 graus. Terça-feira de friozinho e chance de chuva na região das Hortências, mínima de 8 e máxima de 13 graus. No litoral norte do estado, a terça também deve ter chuva e vento fraco, mínima de 15 e máxima de 20 graus. O mesmo cenário de friozinho se repete no Vale do Grava Taí, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Uma ótima terça-feira a todos!